Fala galera, tá cansado, cansado, cansado de fazer vídeo, cansado de postar vídeo, cansado de fazer live e não ter retorno galera? É, hoje eu vim te dar uma dica, uma dica de uma plataforma que eu estou trabalhando, que eu descobri graças a grandes amigos e estou lá, chamada Ligo Live, é, e vim aqui hoje mostrar pra você e fazer um convite pra você estar participando junto com a gente da Ligo Live, mostrar essa plataforma pra você, você quer saber um pouco mais, você quer saber renda, quer saber quanto que eu estou ganhando? É, fique aí no vídeo e venha conhecer a Ligo Live! Galera, você que gosta de fazer live de áudio, live de vídeo, ou nem precisa falar nada, só digitar na rolagem É, você vai, vou te apresentar a plataforma certa pra você, a Ligo Live ela é uma plataforma de investimento Uma plataforma que tem vários tipos de prêmio, você que gosta de ser patrocinador, mas nunca teve um retorno na Ligo Live, você vai ter o seu retorno de volta, você quer conhecer? Venha conhecer a Ligo Live através da nossa agência Elite do Bem Galera, venha conhecer, eu vou deixar o contato pra vocês no, escrito aí no comentário fixado Procure a gente, procure, mande um WhatsApp, você vai passar por treinamento, por especialização pra poder aprender a entrar na plataforma, beleza? Você não vai chegar nessa plataforma e vai ficar perdido não, você vai chegar lá e vai ter um suporte pra você aprender tudo que você precisa saber da plataforma e começar a ganhar o seu dinheirinho Ficou interessado? É, chama a gente aí no nosso contato Venha conhecer a Ligo Live juntamente com a Elite Venha conhecer a Ligo Live juntamente com 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 a